Puxa a famaça, sente e desliza, vai me citar meu pau louco de brisa Nada vai mudar, cê vai citar na minha cabeça Puxa a fumaça, sente e desliza, vai me citar meu pau louco de brisa Nada vai mudar, cê vai citar na minha cabeça Então toma essa fala, vem se excita, abre as pernas, fica na pica Puxa a fumaça, sente e desliza, vai me citar meu pau louco de brisa Então toma essa fala, vem se excita, abre as pernas, fica na pica Puxa a fumaça, sente e desliza, vai me citar meu pau louco de brisa Tá segurando, tá? WebC Time, meu pau louca de brisa Nada vai mudar, cê vai se sentar na minha cabeça Nada vai mudar Toma, toma, toma Nada vai mudar, cê vai se sentar na minha cabeça Nada vai mudar, cê vai se sentar na minha cabeça Nada vai mudar, cê vai se sentar na minha cabeça Jogando na boca, no pau Jogando na boca, cê tá no pau Nada vai mudar, cê vai se sentar na minha cabeça Nada vai mudar, cê vai se estar na minha cabeça Puxa a fumaça, senta e desliza Vai botar meu pau louco de brisa Então toma as safadas, vem se excita Abre as pernas, fica na pica Puxa a fumaça, senta e desliza Vai botar meu pau louco de brisa Então toma as safadas, vem se excita Abre as pernas, fica na pica Puxa a fumaça, senta e desliza Febre de time no pau louca de brilho